Olá, muito boa tarde a todos. Sou o Diogo Correia, sou aluno do curso superior técnico de informática do Instituto Politécnico de Mar. Estou atualmente a trabalhar na Mitsubishi e espero que em setembro ingressar na Licenciatura de Informática e Tecnologias Multimédia do IPT. O Arquivo Público é o nome do projeto que vimos aqui apresentar hoje. Desde já, obrigado pela oportunidade. Este projeto surge a partir do desafio que o professor Ricardo Campos me lançou no final do ano passado, no âmbito da unidade curricular de projeto. Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema que permite recuperar e analisar dados das notícias presentes na página principal do Jornal Público, ao longo do período de tempo compreendido entre 2010 e 2021. A partir dos dados obtidos, apresentamos uma análise detalhada sobre as entidades mais frequentemente mencionadas nas notícias e por entidades entenda-se organizações, pessoas e localidades. Temos também uma secção especial de análise aos dados do Covid-19 no ano de 2020. E, finalmente, disponibilizamos um sistema de pesquisa de informação que permita aos utilizadores efetuar pesquisas sobre qualquer assunto que tenha sido objeto de cobertura noticiosa por parte do Jornal Público, entre os anos 2010 e 2021. Para antigirmos estes objetivos, desenvolvemos um sistema assenta em cinco etapas. Inicialmente, efetuámos a recolha das notícias a partir da página principal do Jornal Público, através da API do arquivo.pt, e foram consideradas 10.976 versões da página web do Público e recolhidas 67.242 notícias. De seguida, procedemos a um processo de extração das notícias, um processo denominado do web scrapping, e que envolveu a linguagem de programação Python. No passo 3, procedemos à extração de informação com recurso ao Spacey, para a detecção automática das entidades. Ao EA, que é um software desenvolvido pela equipa de investigação do professor Ricardo Campos, e que permite a extração automática de palavras relevantes. E, por fim, o GeoPy, que permite mapear as localidades identificadas pelo Spacey em coordenadas geodésicas. Na etapa 4, procedemos à indexação de toda a informação numa base de dados não estruturada, o Elasticsearch, e a Cent, que está a Cent numa estrutura Docker. E, por último, apresentamos os resultados no website disponibilizado publicamente. Desafios, então, durante a minha apresentação, ou posteriormente, a acederem ao endereço arquivopúblico.pt.pt, E, nos próximos breves minutos, vou fazer uma demonstração das funcionalidades do website. Como referido anteriormente, detectámos automaticamente o top 5 das entidades mais referidas nos artigos ao longo dos anos considerados. E, ao clicar em cima de qualquer imagem, temos acesso às notícias que dão suporte à entidade aí mencionada. Neste exemplo, podemos visualizar as notícias relativas ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, no ano de 2010, que, nesse mesmo ano, referia que nunca tinha mencionado ser primeiro-ministro. Desobservar também a identificação da data da publicação das notícias, inferida a partir do URL, bem como a do autor da mesma. Adicionalmente, se o utilizador der um clique em cima do título da notícia, terá acesso à página, tal e qual ela foi preservada em 2010 pelo arquivo.pt. Recorrendo à API do Google Trends, apresentamos também no website dados relativos ao nível de interesse que os utilizadores do motor de busca Google têm em pesquisar pelo jornal público, uma análise que pode ser feita ao nível das regiões e, por comparação com outros jornais de referência, tudo isto ao longo dos anos de estudo. Outra funcionalidade bastante interessante é o facto do sistema detectar automaticamente as localidades e organizações mencionadas nas notícias. Essas localidades são mapeadas sem qualquer intervenção humana, de acordo com as suas coordenadas geodésicas. E o utilizador tem mais uma vez a possibilidade de clicar nos marcadores vermelhos e aceder às notícias que se referem a essa mesma localidade, a organização em concreto. Neste exemplo de 2010, temos a detecção e o mapeamento da organização Assembleia Legislativa da Madeira, que fazia referência à candidatura de José Manuel Coelho como deputado do PND à Assembleia Legislativa da Madeira. O utilizador pode também percorrer uma nuvem de palavras com as keywords mais relevantes. Neste exemplo, ilustramos o ano de 2020, muito caracterizado naturalmente por palavras associadas à pandemia COVID-19. Precisamente, disponibilizamos também uma análise similar à anterior, mas focada apenas em notícias COVID. Por fim, ainda foi desenvolvido um sistema de pesquisa que permite ao utilizador fazer pesquisas sobre determinados tópicos que tenham sido objeto de notícia no passado. No website é apresentada uma caixa de pesquisa que permite ao utilizador efetuar as suas pesquisas ou, alternativamente, considerar uma das quatro sugestões aí oferecidas. Podemos observar, por exemplo, que em 2017, Putin negava a existência de informação comprometedora sobre Trump e já em 2019 dizia que a Rússia responderia de igual para igual se os Estados Unidos da América instalassem novas armas nucleares na Europa. De acordo com o nosso melhor conhecimento, este é o primeiro projeto que oferece a possibilidade de pesquisar o acervo de notícias do jornal público, a partir das notícias arquivadas ao longo dos anos pelo arquivo.pt. A coleta destes dados permite uma análise mais detalhada das notícias publicadas ao longo dos anos nas dimensões temporais e geográficas e na detecção automática de entidades, uma funcionalidade que nem o próprio público disponibiliza. disponibiliza e a arquitetura desenvolvida é facilmente ajustável a outros jornais que, pelo contrário do jornal público, não preservam as notícias ao longo do tempo. Podemos, assim, recorrer no futuro ao arquivo.pt para disponibilizar esta arquitetura a outros jornais, nomeadamente de âmbito mais local, como, por exemplo, o jornal O Mirante, que, na verdade, na versão inicial deste projeto, tínhamos por base a utilização do jornal Mirante. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. 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 Obrigado.